Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Cleiton Oliveira, sou médico otorrinolaringologista e vou tirar algumas dúvidas sobre o COVID. Além das manifestações gerais de uma virose comum, como dor de garganta, dor de cabeça, febre, fadiga, coriza e tosse, algumas manifestações otorrinolaringológicas podem acontecer com um sintoma inicial ou isolado do COVID, entre eles a parotidite, a surdez sulta, a vertigem aguda e a anosmia, que é a perda do olfato e do paladar. Apesar da tosse seca, da falta de ar e da febre, seus sintomas mais frequentes da COVID, as manifestações otorrinolaringológicas podem ou não acontecer de forma simultânea a esses sintomas. Não existe uma faixa etária ou grupo específico de pessoas em que essas manifestações irão acontecer, porém sabemos que geralmente essas manifestações otorrinolaringológicas estão associadas a uma evolução mais branda da doença. Em relação à perda auditiva, por se tratar de uma doença nova, ainda não sabemos como será o desfecho final, porém é importante o tratamento precoce dessa surdez sulta a fim de se evitar que ela se torne definitiva. Em relação à anosmia, geralmente tem um comportamento transitório com resolução total parcial do quadro, entre 15 a 30 dias após o início do tratamento. Os efeitos colaterais mais frequentes da coloroquina são as manifestações gastrointestinais, como dor abdominal, náusea, vômitos e diarreia, a arritmia cardíaca, as alterações oculares, as alterações hematológicas e as alterações otorrinolaringológicas, como zumbido, vertigem e perda auditiva. Essa perda auditiva é bilateral, é leve à moderada, é simétrica, porém é irreversível. Daí a importância de se evitar o uso indiscriminado dessa medicação. Legenda Adriana Zanotto